Música Chefe do Governo, que irá lá Sanana Guzmão, a tua questão, né? E a âmbito do encerramento da curso de especialização em crime econômico e financeiro da Justiça. Tuirá Sanana Guzmão, crítica a decisão do Tribunal Distrito de Lili, da caso do ex-ministro de Finanças Emília Pires. Neve tuirá o primeiro-ministro lá, Justo. Emília Pires encontra-se numa pressão psicológica tremenda por ter sido condenada pelo Tribunal de Lili por uma falsa exceção do Ministério Público, o que demonstrou apenas uma grave e tendenciosa manipulação dos factos. Justiça Penal e Estado de Direito. Ela foi falsamente acusada de unipessoalmente decidir pela compra, a companhia Max, o mental craft, de camas pediátricas para o Hospital Nacional de Baladares. Eu tenho que clarificar isto nesta cerimónia, porque não acedei desde o início e continuo a não aceitar a falta de capacidade analítica do sistema judicial e a simplicidade rutineira de atores judiciais de olhar para os casos, comprovada também em vários outros assuntos de diferentes áreas, levando o sistema da justiça a definir-se como incapaz e injusto e pela sociedade tido como demasiado vulnerável à pressão de terceiros. Ainda há meses sobre o caso de Amélia Pires, que é totalmente inocente neste caso, uma mulher que muito decisivamente contribuiu para que o fundo de petróleo tenha agora um excedente de mais de 8 mil milhões de dólares. Antes de que o Ministério Público acuse a Amélia Pires o crime rua, macanesan, participação, economia e negocio no most administração danosa, também desconfiar a irregularidade e o processo de aquisição da Câmara do Hospital Nacional de Baladares com o montante do dólar americano Toconida. Antes de que o Tribunal absolveu na Amélia Pires o crime administração danosa. Aderito Simenez, bem-vindo a Simenez, GmN. Aderito Simenez, GmN.